Olá meus queridos, vamos continuar jogando essa maravilha de Psychonauts 2, essa obra-prima do Tim Schafer que foi um caos para ser produzido, mas que está nos deleitando muito com essa maravilha que é um jogo que a gente tem oportunidades únicas de ver na vida. Beleza? Eu sou Dmitry Cosma, vocês estão assistindo Cosma Games, lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e gosta dos nossos vídeos pessoal? Primeiro, considera a possibilidade de se tornar membro para você ajudar o canal, isso é muito importante, e segundo, ajuda a gente divulgando o vídeo, passando para frente também. Beleza? É isso. Vamos continuar então com os Psychonauts 2. Bom Essa fase me parece que talvez seja mais linear, a gente saiu de umas fases bem Bem aberta, né? Agora talvez uma fase um pouquinho mais linear. Ah, vou subir aqui? Calma. Oi? Dá Não sei pra que, né? Ok, vai, vamos seguir. Eita Ok, eu vou levar um de vocês em um pequeno viro para ver um velho amigo. Swipe Uh, eu tenho três, ainda melhor. Ah, conseguimos as abelhas. Ah, conseguimos as abelhas. Não tão rápido. Lizzy? Nossa. Sou realidade aí. Não. Nossa. Sua realidade aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Get out of here. I got extra. They seem frank. Oh, no. Don't talk at once, please. I can't take it. I can't... It's too much. Too much. No. Don't explode. Don't explode me. Ah, nova missão, acalme o computo. O que está errado? Muito muitas vozes, muito muito tudo. Esquizofrênico, rapaz. Você quer que eu tomei essas pedras? Não! Como com o fogo, talvez. Isso não é totalmente um problema. Por favor, não os culpem. Você gostaria se eu fizer uma rápida e muito quieta... Uh... Cheque de saúde dentro da sua mente? Ah... Criar uma vez por sim, eu posso entrar na sua mente. E duas vezes por não. Ah... Ótimo, fora do meu caminho, Beez. É isso que a gente gosta, é entrar na mente. É isso que é o legal do jogo. Não, ainda não estou pronta. Não estou pronta. Cassie não está aqui. Não está pronta para o quê? Dinheiro. Uh-oh, deixa eu pensar. Nós estamos no menu? Não, pior. Judição? Eita. É, boss... atirar não dá. Vamos esperar ele dar uma martelada e ver se dá para dar uma porrada. A porrada normal dá. Ai. Calma. Ai. Você tem que desviar. É tipo o Souza aqui. Souza. Tipo Souza. Vamos lá de novo. Pera aí, vamos pular. A mesma cena, né? Não, não ainda. Calma. Como é que pulo? Ah. Ok. Vamos lá. A gente tava sem energia também aquela hora. Ai, que corno. Nossa, mano. Tirou um negócio e meio. Será que a gente consegue sogar alguma coisa? Deixa eu ver um aqui. Fogo? Ó, dá pra tacar fogo no negócio. Aê. Não sei se adianta muito. Eu acho que tem que dar porrada na hora que ele for dar golpe e a gente sai de perto. Ai. Não tá tão fácil, não. Calma. A gente tem uns pirulitos aqui. Eu vou fazer o seguinte. Depois que a gente conseguir sair daqui, tem que comprar um estoque de pirulitos. Olha. Mais uma. Mais um pouquinho. Aê. Ufa. Let's take a five-minute recess. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Desenvolvendo isso. Boa noite. E bem-vindo ao Ramadão. Eu sou o seu hoste, Tin Can Zanotto. E hoje, vamos assistir um contestante sucesso preparar três ingredientes mais complicados em uma tentativa de convidá-nos nossos júdios celebritários. Impossível. Ele nunca vai fazer. Ele não é nada sem Cassie. Perceberam que são versões dos personagens, né? Do mundo real. Olha que lindo. Vamos lá. Vamos ao nosso primeiro ensino. Uma delicada tragica de uma nascida de uma nascida de uma nascida. Uma gulovia-nascida. Um gulovia-nascida. Um gulovia-nascida. Um gulovia-nascida. Prepare-nascida. E um gulovia-nascida. Prepare-nascida. Prepare-nascida-nascida. Trem-eu-nascida. Um gulovia-nascida. Só me Porn Stopper. Put-nascida-nascida. Um gulovia-nascida. E como se a todos os júdios podem conver-do? Rem. It. Down. Encontre seu prédio antes que o horário saiba, e você ganha valiáveis preços da... A Boxe de Mistérios. Ah, tem três. O que você diz? Você acha que você está no desafio? Parece fácil. Nós conseguimos isso. Certo, parceiro? Parceiro? Sim. O que eu estava esperando? Deixa eu contar. Os game designers sugeriram outras coisas nessa fase também, mas o Tim Schafer preferia mais esse duelo culinário. Eles queriam também fazer um game show de perguntas e tal, mas não funcionou bem e eles preferiam manter só a parte culinária da fase. Vamos ver, não sei se eles colocaram depois, mas a princípio tiraram. Vamos lá, tem dez minutos. Vamos pegar o ovo. Ah, a gente tem que pegar aqui. E aí a gente coloca o ovo aqui. Não! O que é isso? Voou, né? Tadinho. Bonitinho o ovo. Mas por que ele sai? Por que que ele sai voando? Ele não encaixa direito. Pera aí, mais longe talvez? Talvez aqui. Tá zoado isso. Calma, mas vamos tentar. Eita! Nossa, ele prende aqui na... Estranho, tá zoado isso. Ó, esse botão faz ele ir muito longe. Ah, entrou. Foi, né? Agora a gente tem que pegar a cebolinha. Opa! Caro isso. Apesar do tempo. E a cebolinha. Olha lá, a cebolinha. Ah, tá vendo? Que zoado. O que aconteceu com o ovo? Tá zoado isso, pessoal. Bugado. Sério? Tá bem bugado. A não ser que a gente tenha que pôr o ovo em outro lugar. O que ele está fazendo com o ovo? Ah, está acontecendo! Calma, vamos bem de longe agora. Ai, ele sai! Não sei se tem que dar uma... Mais longe assim. Não gostei disso, não. Zoou o jogo. Desculpa, mas zoou o jogo. Com todo o respeito. Eu não gosto de ser levado. Minhas dias erradas estão terminadas. Mas vamos lá, né? Aí, ele não fica, pessoal. Tem que jogar talvez bem de longe. Eu vou bem longe aqui. Bem longe, ele nem ilumina o negócio. Não escute para esses coelhinhos. Eles são todos mentiros. Eu não gosto de ser levado. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Não, está zoado isso. Eu vou pesquisar aqui. E eu vou tentar. E eu já volto para mostrar para vocês. Beleza? Melhor. Está muito zoado. Pessoal, ainda bem que eu vi o que tem que fazer. Porque vocês não acreditam. Eu ia ficar até amanhã aqui. Esse vídeo já tem umas 15 horas. Vocês vão ver o que tem que fazer. Muito, muito mal explicado isso. Muito mal explicado. Então, vamos lá. A gente tem que pegar o ovo. Olha isso. Só que em vez de ir lá, onde está falando que tem que botar o ovo, você tem que vir aqui e cozinhar o ovo. Eita. Já caiu, né? Parabéns. Não dá para reiniciar? Só de um botão aqui para reiniciar o o o o level aqui. A gente está com pouca energia, é melhor reiniciar logo tudo. Fica mais fácil. Pronto. Vamos lá. Vocês não acreditam. Vamos lá. Olha que coisa pouco intuitiva. Depois que você sabe o que você tem que fazer, ok. Ah, corno. Perdemos o ovo. Espero que ele dê outro ovo, né, depois. Aqui ele vai soltar o negócio. Melhor a gente esperar. Olha que sacanagem. Agora aqui também. É melhor esperar, ó. Eu não posso esperar para ficar cozida. Ah, não. Mesmo sabendo o que tem que fazer, é confuso. Perdemos mais um ovo. Mesmo sabendo. É a vida, pessoal. Vamos lá. Pelo menos agora eu sei o que tem que fazer, né? Espera só ele jogar o negócio. Ó, você consegue jogar por aqui. Beleza. Facilita um pouco. Aí o ovinho tá lá tomando um banhinho lá. Você tem que esperar ele ficar pronto. Tá vendo lá em cima aquele verdinho, ó? É o tempo de cozimento do ovo. Enquanto isso a gente vai e leva o outro. Que no caso é a cebola. Não, esse não. Cebola. Passa direito aqui. Ei, corno. Calma. Vamos com calma aqui. Aqui você deixa a cebola aqui. Ok. Beleza. Agora a gente puxa. E a gente vem aqui e dá um stomp. Cortamos a cebolinha. Agora a gente pega a cebolinha de volta. Olha que coisa pouco instintiva, pessoal. Vamos lá. E agora a gente leva a cebolinha pro local específico. Vamos agora pegar o ovinho que já tá pronto lá em cima também, ó lá. Tá vendo que tá verdinho? Vem cá, o ovinho. Beleza. Vem cá, o ovinho. Aí a gente consegue escorregar por aqui, eu acho. Eu acho. Ai. Eu vi que tinha mais um monte de coisa lá para pegar, mas vamos fazer a missão aqui. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Não aceitável. Não aceitável. Não aceitável, porque é hora para o seu próximo prédio, após essa mensagem comercial. Que bonitinho. Comercial pessoal. Eita. Nossa, dá para jogar no carinha os... Eita. Ai, que medo. Ai. Vai vir mais, óbvio. Você achou? Ah, não. Esse eu odeio. Nossa, vamos ter que fazer uns upgrade nervoso aqui. Precisava melhorar nosso... Ah, não dá para jogar o negócio nele. Não tira energia. Ah, corno. Ah, vou morrer. Ah, não tira nada. Pelo amor de Zeus. Ah, esse não tira também. Eu ia falar que esse tira, não tira nada. Ah, corno. O nosso tira ou tira alguma coisa? Tira ou tira? Tem alguma coisa aqui? Podia ter, né? Ah, perdeu a oportunidade de fazer uma piadinha. Pelo menos isso, né, T. Schaefer? Obrigado. Eu não vou chegar perto dele, não, que eu tô com medo. Ah, ele atira a bagaça. Ele se protege, ó. Ele é um pouco diferente do juiz. Ah, eu tô com medo. Peraí. Eu quero encher a nossa barra aqui. Peraí. Ah, que bom. Caiu. Que ótimo. Fico muito feliz. Peraí. Ai, porrada, porrada. Muita porrada. Ah. Sai, sai, sai. Oh, meu Deus. Preciso. 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 Obrigado. Nossa, falta pouco. Falta pouco. Peraí. Deixa eu pegar mais uma, porque aí eles não precisam se preocupar tanto com energia. Morreu. Ah, corno. Morre, diabo. Ufa. Aperte o botão para começar a próxima rodada. Vamos. Dá uma olhadinha aqui. Ah, coisa linda. Peraí. Isso aí. Tem coisa escondida aqui atrás? Não tem. Ele deixa a gente explorar o cenário. A gente deve dar uma exploradinha. O que vocês acham? Acho que eu ouvi algo. Tem umas coisas que não tem quando a fase está rodando normalmente. Me parece. Não sei. Vamos dar uma exploradinha aqui antes de começar a rodada. E aí a gente fica... E precisamos... Ae. Computam sozinho. Olha, ele tem problemas com abelha, esse carinha. Olha. Tsunami. Eita. Não estou entendendo nada da história, mas está bonitinho. O desenho, pelo menos, é bonitinho. Ok. Vai ter alguma outra coisa. Eu não vi o que mais que a gente tem que... Que a gente tem que fazer, tá? Porque... Eu só vi como passava daquela primeira. Os outros... Vou descobrir junto com vocês aqui. Só que antes eu quero pegar os bichinhos aqui. Aqui, peraí. Tem uns negócios lá em cima. Peraí que eu vi um negócio. Nossa, é muito, muita coisa. Muita coisa, pessoal. Mas vou descobrir junto com vocês, beleza? Aqui é um negócio... Promovido. Aí sim. Ah, peraí que tem esse negócio aqui. Acho que a gente vai precisar mudar... Peraí. Vamos mudar? Eu acho que isso a gente vai precisar usar. Alguma coisa de conexão do Link aqui, mas... Enfim. Nossa, quanta coisa que tem aqui, pessoal. Nossa, mano. Olha aí, olha aí. Eita, a ideia que a gente pegou não é desse. Tá vendo que essas coisas não estavam aquela hora. Só estão aqui. Aquela hora que a gente passou aqui não tinha esses... Esses negócios pra... Pra... Pra pegar. Ah, eu não queria descer. Ah, saco. Peraí. Eu queria explorar pra cá. Mas já tô feliz que tamo com... Eu já tô feliz que a gente tá com... Uma energia a mais aqui. Obfucação, rapaz. Rapaz. Peraí. Tem mais uma aqui. Ah, se apertar Y, ele inverte a direção do... Do eixo aqui. Ó. Tá vendo? Ok. Obrigado. Ok. Vamos mudar. A gente consegue subir aqui. A princípio, é isso, né? Os que tão mais... Opa, tem um aqui embaixo. Vamos tentar pegar esse que tá aqui embaixo. Eu sei, menino. Bebido. Só que eu quero pegar esse que tá aqui, ó. Vou cair. Ah, não deu. Ó, eu achei que se caísse dava. Olha aí. Que sacanagem. Que sacanagem. Você tem que cair por aqui. Ah, eu acho que eu ouvi algum bagagem emocional perto. Olha lá um bagagem emocional. Su Patterson. Passa aqui um bagagem emocional. Isso é o que eu quero aqui. Passa aqui um bagagem emocional. Isso é o que eu quero aqui. A gente pegou! Eu lembro... Estranho... A gente vai ter que cair aqui mesmo? É isso mesmo que você quer, Tim Schaefer? Aê, na verdade você tem que cair Na hora que você estiver caindo Você Você pega o negócio lá Não é essa, é daquela outra lá de cima Vamos já lá Porque aí a gente já termina isso Aí a gente lembra que tem mais uma aqui embaixo E eu tenho certeza que a gente pegou, mas Ele tá falando que não pegamos, não pegamos, não vou discutir Aita, a gente não pegou aquele lá Aqui, ó, essa malinha aqui, ó Ah, meu Nenhuma das duas, então Tá bom, vai, vamos pra fase Nenhuma das duas Você vai conseguir A strawberry jam Croque Madame Oh my God! Você vai precisar cozinhar outro ovo. Ah, fácil! Pegue um pouco de pão. Eu já estou levando para a oportunidade. Slap! O pão é muito mais bonito. Carta-pão. E fria-lo no griddle. Estou prontando para o pão. Estou prontando para o pão. O que é o pão de pão? Ei! Gosto que você perguntou. Precisamos não precisar de qualquer pão, mas uma pão que foi... misturado. Alguém pediu para o pão de pão? Tudo bem, senhor. É hora de nos mostrar o seu melhor, madame. Eu me pergunto qual ingrediente ele vai escolher primeiro. Vamos lá. Nossa, menos tempo. Eu ouvi que você trabalhou com meu irmão. Nossa, bem menos tempo agora. Ok, espera aqui. Ok, vamos lá. Tem que ser muito rápido aqui, pessoal. Agora a gente pega o morango. Leva no... No liquidificador. Ai, ai, ai. Desculpa, desculpa. Ué. Ué, como é que faz? Ah, tem que subir, né? Talvez. Talvez. Talvez, espero que seja isso. Ué? Ae. Ae. Tá bom. Nossa, que dó. Nossa. Ah, agora tem que esperar também. Agora a gente pega o pão. Cadê o pão? Cadê o pão? É a coisa mais linda do mundo. Não existe nada mais lindo que esse jogo. Ok. Ok. Agora a gente fatia o pão. Ok. Tem tempo. Tem tempo, tá tranquilo. depois. Agora a gente pega o pão cortado e leva para a panela. Vamos levar para a panela para dar uma tostada agora no pão. A e essa panela tem esse lance aqui que o foguinho, ó. Tá legal. Divertido. Ah, eu não esperto. Tá queimando, pegando fogo. Eu não entendi o que tem que fazer aqui. tira do fogo ah, entendi você tem que pisar no lugar pra ele chegar até o fim aqui apagou o fogo light você tem que vir pra cá ruim aqui fica agora esperando aí pegamos o pão pega o pão, caçamba dá o pão aqui, meu eu não sei porque ele não veio bugado aí ô Tim Schafer aí não, né ok aqui acho que é mais fácil a gente consegue vir daqui vai acabar nosso tempo tô desesperado agora ok agora vamos pegar o morango estou desesperado como que a gente pega o morango nossa isso é o morango? tá bom se isso é morango ok e agora o falta dois minutos acho que dá tempo nossa o próximo vai ser mais difícil que esse pelo amor de Zeus né a vantagem aqui é que ó você precisa segurar o botão e esperar um pouquinho porque ele tem um belezinho que é o tempo dele fazer a força aqui pra tirar o bichinho não queria isso meu tá tava pra ter pego o negócio aqui mas é a vida quero só acabar aqui o negócio ele ele os ingredientes são in ó croque 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 Temos tentado infundir este prédio com... Curiosidade e resiliência. Os paletes mais sensíveis entre vocês também vão discernir apenas um pouco de desespero. Um pouco melhor do que uma boca cheia de pregos. Ao terminar dentro do limite de tempo, você abriu a caixa misteriosa! Agora, comece! Bem, vocês dois devem estar sentindo ótimos depois de produzir um produto de qualidade para os nossos juízes. E falando de produtos de qualidade, é hora de uma palavra de um dos nossos apontadores. Óbvio! Esses bichinhos são lindos demais. Criou os bonequinhos deles. Eita! A animação é de um jeito que parece que é puppet, né? Que é boneco mesmo. Muito legal isso. Vamos lá! Esses a princípio estão ok. Eu não gosto é desse corno aí. É, óbvio. Também a gente tava com um ponto de cérebro aqui. De energia. De energia. De energia. E traga-nos mais comida. Ok. Eu te sento a morte. Calma. O que que é isso dá pra gente que eu não reparei? Ah, é dinheiro. Ó, o tirinho até tira alguma coisa. Tiro, tira. Mas ele tem que ser na hora que ele não vai se defender. Porque, por exemplo, aí, ó. Quando ele vai dar o golpe. Espero ele dar o golpe. Vamos fazer um souls aqui, ó. Souls-like. E eu sou péssimo em souls-like, hein? Só avisando isso pra vocês. Ah, se a gente pular também dá pra desviar. Você sabe que eu tenho a impressão que a gente perdeu um coração naquela fase do... Eu acho. Não, meu Deus. Não. Na fase do... Do hospital. Do cassino. Eu acho que a gente perdeu um coração. Calma. Calma. Vamos ficar com calma aqui. Dá porrada por aqui pra pegar o negócio. Isso. Parabéns. Um caiu. Mais um ficou. Um ficou também. É a vida. E ele tá atirando na gente. Parabéns. Enchemos a nossa energia. E agora vamos dar porrada nesse corno. Ó, estamos com a energia cheia agora. Estamos com um ruim aqui, mas tá ruim, mas tá bom. Ah! Morre, diabo! Ufa! Vai! Nossa! Tá, vamos pegar o Cerebrino. O que eu ia fazer sem você? Como você se sente de tomar um pouco de descanso antes de eu puxar aquele botão para começar a próxima estação? Obrigado. Obrigado, Cerebrino. Ufa! O Cerebrino não tem uma dancinha, né? Que a gente pega um só. A gente só tem a dancinha quando pega os dois. Ok. Sobrou lá aqueles lá, mas... Oh! Olá, pessoal! Ah, eu vou pegar. Desculpa aí. Desculpa aí, pessoal. Mas eu vou lá pegar. Desculpa aí. Isso eu quero. Isso eu preciso... Desse negócio. E estamos bem ruins de energia aqui, hein? Talvez seja melhor morrer aqui. Ah, é pra cá. Você tem que pular na hora certa. Aê, moleque! Obrigado. Muito grato. Uma caixa de chapéu identificada. Vamos lá. Eu não sei o que ganha com essa caixa de chapéu, mas... É a vida. Vamos ver. Eu tô com muito medo disso, porque esse último já foi difícil. Vamos ver esse. É... É... Tadinho! Tadinho! Ovo cozido. Ovo cozido. Tadinho! 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 Parece que eu sou o grande finista. Tadinho! Mas esse é o prédio do Kruller favorito do Ford. Para mexer isso, seria um insulto ao coração dos saconauts. Tadinho! Tadinho! Tá bom. Tadinho! 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 Estou trabalhando em miracles com esse egg, eu te digo! Eu prefiro ser frio, Tô! Você é o Grani, tudo bem? Acho que eu ouvi algo. Que dificuldade! Eu nem lembro tudo que tem que fazer. Nem lembro. Espero que tenha uma lista aí para a gente ver. Bom, ovo já foi. Agora a gente precisa matar o porco. Vai ser meio bizarro. Bem bizarro, na verdade. Só vai ter mais tempo, pessoal. Tá muito pouco tempo. Depois a gente vai ter que cozinhar o porco. Nossa, que dó! Tô com pouca energia aqui, a gente vai morrer e vai ter que começar tudo de novo. Tô com impressão. A gente pode passar por fora aqui, ó. É que eu queria energia, aí... Eu fiz burris, pessoal. Desculpa aí. Desculpa aí. O tempo correndo. Cadê o porco? Porco. Ah... Sério? Sério? Eu vou cozinhar o porco? Eu vou cozinhar o porco, não. Eu vou cozinhar o ovo e a gente já volta depois de cozinhar o ovo, ok? Só para ficar mais dinâmico para vocês. Voltamos. Vamos lá. Vamos fatiar o porco de novo. Ele disse que nunca ia voar. Olha-me agora, hein! Já bugou o jogo, ó. Bugou. Sério que bugou? Tem um porco só e já bugou. Tem que reiniciar aqui, pessoal. Só que antes de reiniciar, vamos pegar isso aqui e deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Que eu descobri aqui. Antes de reiniciar... Não, não adianta, porque já era. Mas olha o que eu descobri aqui. Quando eu estava trazendo o ovo. Olha lá. Pelo menos mais uma. Mas a gente vai ter que reiniciar a fase. Porque o nosso porco foi para o saco. Ah, voltou. Mas não vai dar tempo mais, né? Vou ter que repetir de novo. Isso, mas vamos fazendo só para vocês verem. Aí depois na hora de... Aí depois a gente tenta de novo aqui. É muita sacanagem dar cinco minutos só. É pouquíssimo tempo. Vamos porco. Ai. Meu Zeus, eu peguei ele e soltei. Ah, eu vou morrer aqui, pessoal. Eu vou reiniciar. Pera aí, deixa eu pausar. Vou reiniciar. Vou cozinhar o ovo de novo e depois a gente volta. Beleza? Mas antes disso eu achei isso daqui, ó. Ai, caçamba. Nossa, tem muito segredo, né? Vamos lá. Pera aí. Aí, mais uma memória. Só estava tentando ajudar. Mas morremos, né? A vida. Deixa eu só ver uma coisa. Se a gente morre, o que a gente pegou continua aqui? Não sei. Bom, enfim. Vamos lá. Já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Estamos tentando. Eu descobri uma coisa. Infelizmente, quando você morre e você não pegou o item, ele não conta como pegou, tá? Então aquela bolsinha lá, tive que pegar de novo porque ela não conta que pegou. Vamos lá. Vamos correr. O problema é que eu não lembro de tudo. Ah, está lá embaixo. Agora que eu vi que está lá em cima. Aliás, não, lá embaixo. Pelo menos, né? Eu queria que decorasse. Ó, e se a gente usar isso aqui, ele vai um pouco mais rápido também. Porco. Aqui. Ah, não. Não. Não é aqui? Ah, precisa cozinhar o porco, pessoal. Desculpa. Ó, se a gente usar essa bola, pelo menos ele vai um pouquinho mais rápido. Apesar de tomar uns danos aqui, mas é melhor tomar dano às vezes e você vai mais rápido. Que coisa difícil, pessoal. Ó, você vê a luz onde ele vai acender aqui, você já muda, ó. Aqui, errei. Aí você já fica aqui, ó. Aí dá tempo. Ai, pessoal, que desespero. Ok, agora a gente precisa do mel. Cadê o mel? Ai, cadê o mel, caçamba? Ah, está aqui. O mel precisa fazer o quê com o mel? O mel precisa fazer o quê com o mel? Liquidificador, né? Ah, boil. Tem que ferver. Meus eus, meus eus. Dois minutos só. Devia ter colocado ele antes. Ah! Devia ter colocado ele antes, pessoal. Fizemos besteira. Agora a gente precisa coisar a melancia e bater no liquidificador depois. Ah, eu tô com tanto medo, eu tô com tanto desespero dessa fase. Um minuto e meio, não vai dar tempo isso, pessoal. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, é desonesto, hein. É sacanagem isso. Não gostei, não gostei. Ah, se você esconder por aqui vai mais rápido um pouco, pelo menos. Aí você precisa ir lá no liquidificador. Liquidificador. E ainda mais que tem outra dificuldade ainda pra chegar no lugar. Você tá maluco? Ah, não! 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 Não dá mais. Já era. 40 segundos. Esquece. 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 Ó o tempo. Eu acho que você tem que usar os... Os... Os coisas aqui, ó. O que eu fiz errado aqui dessa vez, a gente vai ter que rejogar, viu? Vai ter que rejogar isso, pessoal. Infelizmente, por pouco tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar. Ó. Tá. Deixa eu explicar a estratégia. Vamos mudar a estratégia aqui. Deixa eu só pausar aqui. Mudar a estratégia. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro... Coloca lá primeiro a colmeia e depois coloca também a melancia, que é os que demoram mais. E aí o resto a gente tem mais controle. Eu vou fazer isso nesse sentido e daqui a pouco a gente volta também. No finalzinho eu mostro pra vocês aqui. Beleza? Não vou mostrar pra vocês de novo que vai ficar chato. Beleza? Até já, então. Ok, pessoal. Voltamos aqui. E tá dando certo. Acho que agora vai dar certo, hein? Porque isso aqui foi bem complicado, mas ó, agora tá sobrando tempo. Vai dar. Acho que vai dar. Falta o último agora, ó. E no caso é esse aqui. Opa. E aí você tem que usar esse poder também, ó. Ajuda muito também. Adianta muito o... Uh! Só falta no último fazer besteira aqui, né? Mas vamos lá. Vamos lá que tem tempo. E você precisa usar os atalhos. Tem que usar os atalhos, tá? Acho que vai dar tempo. Espero que dê tempo, né? Senão eu vou ficar muito pé. Aqui, ó. Aqui a gente já consegue pular por aqui, ó. Olha o atalho aí. Tá vendo? E tomar porrada não tem problema. Na verdade, se eu tomar um mais uma porrada a gente morre. Então tem problema sim. Ah! Maldito! Vai ter que repetir tudo, pessoal! É inaceitável isso! Inaceitável! Vamos lá. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos lá. Tentar de novo aqui. Vou pausar pra... Pausar e a gente já volta. Sabe o que dá mais desespero, pessoal? Que não é só o tempo. E aí tem energia. E aí se você morre, você tem que voltar tudo também. É um negócio... Ah! Olha aí! Eu só pensei em querer! Meu Zeus! É insuportável! Estragou o jogo essa fase! Ah! Vou cortar de novo! Vai! É a vida! Tô muito irritado! Muito irritado! Ah, não! E antes de cortar, deixa eu falar. Agora que estragou a fase, eu não vou mais conseguir concluir ela. O que acontece? Tem um minuto aqui e não tem um botão de restart. Você precisa esperar acabar o tempo ou morrer de vez. É o único jeito de passar a fase. Ou você morre de vez, se mata aqui, toma umas porradas ou espera passar o tempo. É ridículo! Ridículo! Estragou o jogo! Estragou o jogo mesmo! Mas é a vida! Vamos lá! Vamos lá que a gente vai passar! Vamos lá pessoal! Só falta o porco! Ele disse que eu nunca voo! Que desespero! Tem hora que você pode usar isso daqui, mas aqui, por exemplo, se você tem o risco de ir aqui, por exemplo, é bem difícil. Então é melhor não usar a bola para ele correr mais rápido. Estamos com o tempo até ok. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Ok não é, mas... Vamos ver! E estamos até com alguma energia aqui. Vamos ver se vai dar certo! Não brincadeira? Diga o que você está fazendo! Vamos por aqui, ó! Agora estamos com um pouco de energia, eu não vou... Vou tentar ir mais rápido aqui. Ai que medo! Ai que medo pessoal! Hum... Hum... Isso parece que está pronto para servir! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Por favor Zeus! Por favor Zeus! Nos ajude! Acaba! Tá pronto! Acho que vai dar! Acho que vai dar hein pessoal! Torçam aí! Torçam aí! Por favor! Por favor! Deu! 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 45 segundos faltando! Uh! Eu fiquei tanto tempo pessoal! Tanto tempo! Tanto tempo! Eu já mencionei que quando preparado incompreendamente... A padrão de panqueque de amizade pode produzir um produtivo interessante? Não? Eu não mencionei a possibilidade de uma espada morta de beijos? Ha! Não importa! Vamos ver o que temos! Reveal! Deu! 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 Não! Deu! 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 Não vai ter mais né! Deu! 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 Meu... Não. 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 O que você acha, judas? Prontos para outro curso? Sem problema. Nós... Nós somos profissionais. E nós talvez ter que... Fazer um pouco de espaço. Ok. O primeiro prédio é medley. As ingredientes na tela. Ah, não. 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 Ah, tá. É outra coisa, né? Ah, tá. Beleza. Nossa, eu vi ele desenvolvendo isso, pessoal. É um vômito. Nós estamos sem energia aqui. Vamos só aprender a jogar e depois a gente vê. Peraí. Ah, tem que jogar aqui, né? É isso? Peraí, onde que joga isso? Ah, não tá indo? Ah, tem que ser lá, burro. Eu nem prestei atenção. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu achei... Eu fiquei com medo de ser um negócio daquele de novo. Aí ia ser loucura. Vamos lá. Cebola a gente joga lá. Só pode ser cebola. Então acho que a gente tem que tirar os vegetais aqui, ó. Nossa, que nojo. Ó, não é cebola, não adianta. Se não for a cebola, não vai. E tem a barra de energia do pessoal. Ah, mudaram. Não pode pisar no vômito. Ah, isso é energia, eu tentando pegar isso daqui. Ah, pessoal, eu desculpa aí, que eu tô até fora de... Tô fora do eixo depois disso daí. Peraí, como é que tá pra tirar esse vômito? Não, eu tô... Eu tô completamente... Fora do eixo aqui, pessoal. Desculpa aí. Vocês não têm ideia do tempo que eu fiquei nessa desgraça. Por favor, me diga que esse batalha tem o ingrediente. Eu não gosto de ver isso. Finalmente. Finalmente. Ele falou finalmente. Vamos jogar lá. Aí, ó. Foi. Não era bem cebola, né? Mas... Tô ok. Não tem coisa aqui? Será que tá aqui dentro o negócio? Cadê os negócios, pessoal? Não dá pra dar golpe. Eu tô completamente zureta, pessoal. Eu não tô conseguindo nem me concentrar. Depois do que aconteceu. Ok. Deu certo. Só que deu certo e faz o quê? Não tá tirando energia dos carinha? Não tá tirando energia dos carinha? Não tá tirando energia dos carinha? Peraí, pessoal. Eu vou tentar ver o que tem que fazer e a gente já volta, beleza? Ok, pessoal. Eu vi... Eu tava fazendo tudo certo aqui. A única diferença... Deixa eu cair, vai, de vez aqui. A única diferença... Deixa eu morrer pra recomeçar. Porque aqui a gente não fez nada muito... Muito novo aqui, muito bom. E aí a gente recomeça... Porque agora eu entendi. A única diferença é que a gente tem que usar aquele... O poder aqui pra gente poder pisar no vômito. Que no caso é a bola aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem que ficar com essa bola ativada. A única diferença. O resto... A gente tava fazendo exatamente o que tem que ser feito aqui. Então não tem muito o que fugir, não. E é isso. Se pegar o ingrediente errado... Não pode jogar lá. E tem que ficar pisando com a bola aqui, ó. E aí assim não fica tão... Tão complicado. Ok? E é o timing mesmo. E é enfrentando... Você enfrentar eles... Desse jeito só. Basicamente. Calma. Ah lá. Se ele acertar o negócio na gente... Por isso que a gente tem que ficar andando... Pra ele não acertar o vômito na gente. Entendeu? Ai, caí no buraco. Ai, desculpa. Pronto. Deu certo. Deu certo. Tem que acertar mais ingrediente aqui. Vai fugindo dele com a bolinha aqui. Agora a gente precisa de um ovo. Tem que ficar esperto. Inclusive eles acertam o... O negócio que recarrega a nossa energia, né? Então... Não se preocupa com isso. Não se preocupe em acertar o negócio da energia. Se preocupe em pegar o negócio. Aí, pegamos. Ok? Ok? E são três etapas, tá? Isso é muito, muito difícil, pessoal. Mas assim... Se a gente usar a bola, fica mais ok. Precisamos de um morango. Olha lá. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Aí. Deu. Ok? Agora vai ter essa pequena lutinha. Não é uma luta muito complicada. Mas a gente precisa tomar cuidado. Ele fez isso! Essa é a primeira etapa. Botin Schaefer. Não esperava isso de você, não, viu? Pra quê? Fazer um negócio tão difícil sim, rapaz? Vamos ver se esse jovem... Agora você vem aqui. Vamos... Só recaigar um pouco. E aqui a gente precisa pegar a comida e jogar no carinha. Primeira etapa. Ok, vencemos. São três pratos. Oh, parece que o nosso juiz gostou desse prato. Talvez um pouco demais. Um monte de Python aí. Eu vou falar a verdade. Não estou feliz. Não estou feliz. De estar jogando isso. Esse momento me deixou... Desgraçado da cabeça. Essa fase inteira. Espero que não tenha uma sacanagem tipo essa de novo. Porque essa fase é uma sacanagem com a gente. Aí, deu certo. Ok, vamos andando. Ó. Energia a gente já pega aqui. Beleza. Agora vem esses cornos de novo. E a gente tem que esperar recarregar a nossa energia aqui, ó. Senão a gente não atira, né? Ok, agora a gente precisa de um porco. Toma um bem de energia, pelo menos. Então, pelo menos, ele está sendo honesto. Não? Vamos ver se você tem... Ó, porco, porco. Aê? Ok? Caçamba. Naquela hora que aparece o prato pra gente pegar... A gente precisa usar o poder aqui de pegar o item, tá? Ó, se ele der o charge aqui... É bom porque a gente já... Já recarrega. Só que ele precisa dar o charge bem no item aqui, né? Agora a gente precisa de ovo. Estamos de ovo. Ovo. Aê? Ó, estamos muito bem de energia, né? Então isso já é coisa boa. Pra repetir a segunda etapa. Eu não vi o que tem que fazer nas... Eu só vi a primeira etapa mesmo. Mas eu acho que vai ser meio que... Uma sequência, né? Vai ser meio que parecido. Vamos acertar ele na porrada? Eu acho que vai ser mais rápido aqui. Beleza. Agora a gente repete o processo. A gente vem aqui. Usa o poder de pegar a comida. Né? Ó. Poder de pegar a comida. E aí a gente joga tudo neles. Eu acho que é uma sequência mesmo. Não precisa ser rápido, nada. É uma sequência. Aí, tem o tempo certo e beleza. Ufa! Nossa, o bichinho tá explodido, né? Ê, beleza. Ok. Vamos lá. Eu não vi o que tem que fazer aqui, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Só com um pouquinho mais de dificuldade. Precisamos de mel agora. Ah, ruim. A gente não pode jogar o negócio errado lá, porque senão dá problema. Aí, mel! Mel! Aí, jogamos? Ok. Ah, caçamba! Ah, gostei de ver isso. Eu vou clicar meus olhos. E a coisa boa é que o negócio que recupera a energia... Ele recupera um pouco mais. Ele não recupera só um coraçãozinho aí. Um cerebrinho. Ah, melancia. Primeira? Ótimo. Foi de primeira. Ok. Agora, precisamos de morango. Aqui vem a espátula. A espátula, ela vem no sentido linha reta aqui. Eles fizeram esse boss difícil porque eles demoraram muito tempo pra desenvolver ele, viu? Foi bem complexa a programação dele. Então, acho que eles quiseram valorizar. Precisamos de morango. Não joga errado. De jeito nenhum. Se jogar errado, ferrou. Aí. Morango. Beleza. Ah, é sério que vem esses carinha? Ah, vamos matar ele primeiro que ele tá quase. Depois a gente vai no outro que é um pouco mais difícil. Um pouco ou muito mais difícil. Pronto. Deixa eu pegar aqui só pra garantir. E vamos no Solso. Ah. Nossa, que boss desgraçado do inferno. Ele vai acabar com a nossa energia. Não. Vamos pegar isso aqui. Ai. Ai. Morreu, diabo. Ah, caceta. Espera ele atirar, ele atacar. Aí que a gente ataca. Tem que ter paciência. Aqui é Solso mesmo. Aqui é totalmente Solso. O problema é que a gente vai ter que enfrentar os caras ainda. Ai, matamos. Matamos. Ok? Dá comida aí, vai. Dá comida aí. E aí, beleza. O coração. Servem-lhe rápido, joão. Você nunca sabe o que esses caras podem fazer. Aí, a última. Acabou. Acabou. Corra para as rãs, pessoal. É genial, né? Ele irrita a gente, mas ele é gênio. Nossa, pessoal. Olha, não foi nada divertido, essa fase. Zero diversão. Isso é tão caceta. Mas o que você quer dizer que eles não vão deixar ela? É. O que? O que? O que? O que? Você ganhou isso? Eu preciso ir encontrar Cassie logo. Acabou? Você nunca vai acabou? Eu conheço essa forest, como a trás da minha mão. Espera! Você não quer... ajuda? Hum. Eu acho que ele não. Popeye! Missão concluída. Mostra o cartão da liga ao Ford. Ufa! E aí, moço? Eu que preciso de um Psycho Isolation depois dessa cena aí, viu? Pelo amor de Zeus. Pelo amor de Zeus. Bom, vamos voltar aqui pro saguão. E vamos fazer alguns Upgrades, tá? Que a gente vai precisar. Eu gostaria de comprar Upgrades de energia. Gostaria muito. Bom, a gente vai no boliche aqui, né? Mas vamos comprar alguns Upgrades. Bem-vindo. Bom de ver você novamente. Quanto dinheiro a gente tem? Nossa, não temos nada de dinheiro. Sério? Que isso, mano? A gente não tem nada de dinheiro. A gente vai ter que depois fazer um... Um Grinding aí, hein? Vai ter que grindar isso aqui, porque não é possível. Não é possível. Pirulito também. A gente não tem esse. Bala se generou completamente em seus cérebros. Quando sua energia mental se esgota. Não sei nem pra que serve a bala. Isso aqui, vamos comprar um só pra subir de nível. Primeiro, uma coisa. Tem um que a gente equipou aqui. Eu acho que foi. Qual que a gente equipou? Nem lembro agora, mas... Olha, eu tô zureta, pessoal. Tô completamente zureta. Ah, foi essa aqui, ó. Que a gente... Conexões mentais ganha mais dinheiro. Só que... Precisa do nível 40. A gente tá no nível 26. Então não adianta nada, né? É. Não adianta nada, né? A gente vai ter que grindar aqui. Ficar procurando... Dinheirinho. Que é o que tem, né? É o que tem pra fazer, pessoal. Não vai ter outro jeito. Mas depois dessa fase, eu tenho certeza que ele não vai por uma fase tão desgraçada quanto essa, né? Eu tenho essa impressão. O que é esse balde aqui? Eu não sei o que é esse balde. Dá pra fazer uma conexão mental com ele? Não entendi pra que serve aquele... Sei lá. Apenas conseguiu. Eu só preciso focar um pouco mais com a minha clairvoyance. Pega, pessoal. Chega, eu vou descansar, porque depois dessa daqui eu vou parar de jogar. Pelo amor de Deus. É... Tem que dar um tempinho aqui, porque... Olha... Isso aí foi sofrido, hein? Isso aí não foi... Nossa, que lindo! Tchê. 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 Isso aí é bonitinho, né? Bom. Próxima missão, a gente vai lá pro Boliche. Entregar o que a gente conseguiu aqui lá pro veinho. Vamos ver se vai ser uma missão mais tranquila e mais divertida do que essa daqui. Que isso foi extremamente sofrido e... E... Não dá. Não dá pro jogo ser desonesto do jeito que foi essa fase aí, né? Espero que seja uma coisa mais suave e mais agradável. Vem junto comigo, lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. E... Gostou do vídeo, pessoal? Passa pra frente. Ó... Sofri pra caramba aqui por vocês aí. Então, passa pra frente o vídeo. E se vocês gostam do canal, considera a possibilidade de se tornar membro e ajudar a gente aqui, porque tá difícil e a gente sofre por vocês aí. É isso. Valeu, pessoal. E até a próxima.